Hoje eu vou falar sobre as más línguas. Pessoal, essa fofurinha aí do vídeo vive com a língua pendurada no fustinho. Isso não é normal. O normal mesmo é que os cães coloquem a língua pra fora da boca pra respirar, pra lamber, pra fazer a refrigeração do corpo, pra comer. Mas se o seu cãozinho fica o tempo todo com a língua pendurada pra fora, é sinal de que alguma coisa está errada. Eu sei que parece extremamente fofo, mas a causa dessa língua pendurada pode ser um problema. Eles podem sofrer da síndrome da língua pendurada. Isso é uma condição genética. Ou seja, é um problema de criação. Sendo que a boca simplesmente não comporta o tamanho da língua. Pode ser também problemas de dentes faltando. Com isso a língua escorrega pra fora. E pode ser também problemas neurológicos. Levem ele ao veterinário e vejam muito bem a causa desse problema. Não apoiem de maneira nenhuma criadores de qualquer tipo que envolvam criar cães e salubres que não respeitam o padrão da raça. Você compra, pega amor pelo bichinho e de repente você se depara com um problema de má formação. Dúvida se bonitinho não mostrar a língua pra quem não der um like.